Amém! Porque eu quero ouvir o mestre Eu estava falando com o Eduardo hoje Assim, no meu pensar No meu imaginar São os pais da igreja hoje Apóstolo, Deus abençoe pela palavra A nossa matriarca E Deus abençoe Pastor Paulo, amigo Me deu a oportunidade para pregar lá na igreja Deus abençoe, muito obrigado Pastores que estão aqui na frente Muito obrigado pela sua presença Amém? Eu não vou me alongar muito Porque eu sei que Deus tem alguma coisa A mais para a nossa vida nessa noite Então abre a sua Bíblia a João Capítulo 5 Diz assim a palavra do Senhor Depois disso, havia uma festa Entre os judeus E Jesus subiu a Jerusalém Ora, em Jerusalém Há próximo A porta das ovelhas Um tanque chamado Em hebreu, Betesda O qual tem cinco alpendres Neste jazia a grande multidão De enfermos Cegos Coxos E paralíticos Esperando mover das águas Porquanto um anjo descia em certo tempo Ao tanque E agitava a água E o primeiro que ali descia Depois do movimento da água Sarava de qualquer enfermidade que tivesse E estava ali um homem Que já havia trinta e oito anos Se achava enfermo E Jesus vendo este deitado E sabendo que estava neste estado Já havia muito tempo Disse-lhe Queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe Senhor, não tenho homem algum Que quando a água é agitada Me coloque no tanque Mas quando eu vou Deixe outro Antes de mim E Jesus lhe disse Levanta-te Toma a tua cama E anda E logo Aquele homem Ficou são E tomou a sua cama E partiu E aquele dia Era sábado Pai Nós queremos te agradecer Queremos celebrar o teu nome Porque o Senhor é bom A tua palavra diz Porque dele e por ele São todas as coisas Então nós queremos te dar Toda a glória nessa noite Fala conosco Ministra os nossos corações E o teu nome será glorificado Para todos sempre aqui nesse lugar Que eu desapareça E o Senhor cresça Que o nosso eu desapareça E o Senhor cresça Que eu não fale nessa tribuna Nada além da sua palavra Em nome de Jesus E os nossos que creem Digo amém E tomo seu assento Dando glórias a Deus Graças a Deus Queridos Nós lemos aqui um texto Na verdade Muito bem conhecido E a palavra que nós ouvimos Ontem Apóstolo Eu quero pedir autorização Você deixa eu pregar Essa palavra A pregação de ontem Bem-gueda Você deixa eu pregar Tá meu irmão Tá autorizado Eu vou pregar Nem tudo que eu prego Mesmo é meu Então Eu já peguei aqui agora Amém Agora tem uns orgulhosos Que dizem assim Eu não prego a mensagem dos outros Eu estou a inventar heresia aí Verdade ou mentira? Mas eu pego Aí eu vou pregá-la em Benguela Uma mensagem forte Sobre Bartimeu Filho de Timeu Filho de valor Nós temos aqui Querido Eu não vou entrar em detalhes Teológicos aqui Nesse texto Eu vou ser muito simples Na interpretação desse texto A Bíblia fala A Bíblia fala que Jesus Ele chegou No tanque de Betesda Havia uma festa em Jerusalém A Bíblia não explica Qual era o tipo de festa Mas naquele dia Jesus não entra pela porta comum A porta principal De forma prepositada Ele entra pela porta das ovelhas A Bíblia diz que quando ele entra Pela porta das ovelhas Jesus Ele passa junto Ao tanque de Betesda O nome Betesda Deu nome no hebraico Quer dizer Casa de Misericórdia A Bíblia diz que quando Jesus Chegou naquele lugar Ele encontrou muitos outros paralíticos Encontrou pessoas enfermas Que estavam à espera Do movimento das águas Porque até um certo tempo Um anjo descia nas águas E quando ele agitava As águas O primeiro que descesse no tanque Ele receberia a cura Ou milagre De qualquer enfermidade Que possuía Agora nós vemos aqui Tem um homem Que está Trinta e oito anos À espera do milagre Detalhes O homem não tem Trinta e oito anos Pastor Paulo O homem está À espera Trinta e oito anos Trinta e oito anos Não é a idade dele Trinta e oito anos É o tempo Que ele estava A esperar E isso aqui Deixa uma lição Para nós A perseverança Desse homem Nós temos que aprender A lição da perseverança Hoje nós sofremos Com o mal Eu vou chamar de doença Com a doença Do imediatismo Querer já Querer ter já A minha igreja Tem que crescer Em uma semana Eu tenho que começar A levantar paralíticos Em uma semana O meu congresso Tem que encher já E nós acabamos Não esperando O agir de Deus E nós começamos A agir Aquele homem Está trinta e oito anos À espera De um milagre Se tem um homem Ou uma mulher Perto de você Pergunta para ele Há quanto tempo Você está esperando Pergunta aí Há quanto tempo Você está Na tua betesda À espera Que alguma coisa Aconteça Há quanto tempo Você está à espera Desse emprego Há quanto tempo Você está à espera Desse filho Há quanto tempo Você está à espera Dessa cura Há quanto tempo Você está à espera De uma oportunidade Para cantar Para pregar no Mec Mas não importa O tempo de espera Ainda que passe mais tempo Haverá alguém O senhor do tempo Que vai ter um encontro Com você Se o anjo Não agitar as águas Ou se o anjo Já agitou E muitos foram Na tua frente Jesus está vindo Ao teu encontro Se você recebe Essa palavra Aonde você está Pode abrir a boca E dar glória a ele Não importa Quantas vezes A tua alegria Foi anulada Quando eu olho Para esse moço aqui O paralítico Do tanque de betesda Eu vejo um rapaz Com felicidades Com sonhos Com projetos adiados Jesus chega no tanque E aqui o João usa uma expressão Que eu amei No versículo 6 Diz assim E Jesus vendo Este deitado E sabendo Que estava assim Há muito tempo Amado Jesus Vê E Jesus Sabe Aleluia Aleluia Sabendo Amado Jesus Sabe Há quanto tempo Você está esperando Isso Jesus viu As tuas lágrimas Jesus sabe Quantas vezes Você foi humilhado Jesus viu A Bíblia diz Jesus vendo E sabendo Que ele estava Nesse estado Já havia Há muito tempo Jesus olha Para ele E diz Você quer Ficar Curado Amado Amado Quando eu li Essa pergunta Eu falei Não tem sentido Jesus perguntar Para um paralítico Se ele queria Ficar Curado Mas o que Jesus Estava a perguntar Isaac Não é só Se ele queria Ficar curado Pastor Sadrach É que o problema Às vezes Nós nos acostumamos Com o sofrimento E o espírito Da pergunta De Jesus É Depois de tanto Sofrimento Você ainda quer Depois de tanta Espera Você ainda quer Porque tem gente Que já parou De sonhar E esse ano É uma nova história Depois de ter passado Por muitas situações Minha irmã Você ainda quer Ah tem gente Que diz Eu já não caso mais Eu já não prego mais Homem é tudo igual Não, não Não é tudo igual Coisa nenhuma Mulher é tudo igual Não Jesus está perguntando Depois Depois de muitas decepções Depois de muitas humilhações Depois de muitos abandonos Você ainda quer Ficar curado E aí o paralítico Vai olhar para Jesus Ele vai Desabafar Ele responde para Jesus Não a resposta Que Jesus queria Aí Jesus fala Você ainda quer Por favor Corre lá Glória a Deus Então a questão é essa Você ainda quer Depois de algumas decepções Você ainda quer Porque amado Adora Acostuma A solidão Acostuma O sofrimento Acostuma A miséria A miséria Acostuma Por isso Me dizem Eu nasci assim Vou viver assim E eu vou morrer assim Só que esse congresso Não é para os que nasceram assim Querem morrer assim Esse é o congresso Para aqueles que estão dizendo Se eu estou a aguentar esse frio É porque eu quero Uma nova história Se eu sair da minha casa É porque eu quero Uma nova história Se eu estou há 38 anos Em detesta É porque eu quero Uma nova história Quem quer uma nova história Diga Eu quero Uma nova história Paralítico 30 E oito anos Mas espera Você quer Ficar são Você quer Ficar curado E aí ele diz assim Senhor Eu não tenho ninguém Todas as vezes Que a água é agitada Vai alguém na minha frente No nosso país Todas as vezes Que a água é agitada Alguém vai na minha frente Todas as vezes Que tem um concurso público Não tem Alguém paga Alguém tem padrinho na cozinha Ninguém é por mim Fulana casou eu nada Quando eu estava para casar Levaram meu marido Meu noivo Eu quando eu fico Grávida e aborto Todas as vezes Que o anjo vem E agita a água A minha esperança Crença E aí tudo começa A acontecer de novo Eu começo a acreditar Daqui a pouco Alguém vai na minha frente Jesus você quer Ficar são E a resposta dele Eu não tenho ninguém Por isso Amado Arraja alguém Jesus está dizendo Eu posso ser alguém Na tua vida Para te ajudar A enfrentar As ptas As decepções Dessa vida Sabe por que Que muita coisa Está acontecendo na tua vida Sabe por que Que você chora E ninguém Te consola É porque você Não tem ninguém Faça amigos Seja amigo Do Espírito Santo Seja amigo De Jesus Tenha alguém Para lhe ajudar Tenha alguém Para contar Eu falei Eu publiquei Esses dias Na minha conta O maior remédio Antidepressivo Se chama amigo Com amigo Você chora Os amigos É que nos elevam Os amigos Como dizia o pastor Fred Eles funcionam Como um elevador Ou eles te levam Para cima Ou eles te levam Para baixo Aquele homem Nem amigo Ele tinha E Jesus pergunta Você quer? Eu não tenho ninguém Eu não tenho ninguém Que me ajuda Talvez você Está aqui Para uma nova história Começar na tua vida Você não tem ninguém E amado A pior coisa É não ter alguém Irmão E sempre é bom Quando você tem alguém Alguém que não te julga Alguém que te entende Alguém que mesmo Que não der uma opinião Te ouve E te percebe E a Bíblia está a dizer Para mim Para você aqui Agora Que Jesus está ouvindo Esse homem Desabafar Agora Jesus olha Para ele E diz assim Oi Levanta-te Toma tua cama E anda E eu fiquei me perguntando Por que que Jesus Quando levantava um paralítico Não mandava ele Abandonar a cama Mandava ele levar Por duas coisas Primeira razão Toda vez que o paralítico Estiver em casa E achar que ele é o cara E rebenta E olhar para aquela cama Onde ele era paralítico Ele vai ficar mais humilde E vai dizer que eu não era nada Agora eu sou alguma coisa Porque tem gente Porque tem gente que esquece Aonde saiu Tem gente que esquece Aonde deu e ele tirou Então Jesus fala Pega a cama e leva Mas para que? Para nunca esquecer Aonde você saiu Meu irmão Você pode ser grande Pode ser gigante Mas não esqueça A tua história Aonde Deus te tirou Aonde ele te tirou Aonde ele te tirou Porque na vida de alguns O sucesso traz amnésia Na vida de alguns A prosperidade Traz amnésia Camarada ganhava 10 mil quase Agora ganha 15 mil Mudou já dois Camarada não era nada Andava igual um desgraçado na rua Jesus salvou Jesus lhe libertou Jesus lhe vestiu Lhe deu perfeito juízo Lhe deu uma nova história Hoje está cantando Está pregando Está aqui bonito Mas ele pisa os pequeninos Como se fosse o carma Meu irmão Jesus traz e pega a tua cama E anda Para você não esquecer Aonde eu te tirei Toca no irmão Está soado Fala meu irmão Quando Deus te exaltar Não te esqueça de mim Lembra-te de mim Não esqueça Aonde você saiu Segunda razão Pastor Sadraque Meu mestre Por que Jesus Mandava levar a cama Para lembrar Quem te tirou Daquela cama De paralisia Ninguém sai Da cama De paralítico Nossa pastora Sozinho Alguém tem que tirar De lá Ninguém sai Do bairro Onde eu saí E chegar aqui E subir Aqui nessa tribuna Para pregar Para essa multidão Se Jesus não irá Para o Santo Antônio E me tirar De lá E me trazer Para cá Você está entendendo isso? Amado Se eu estou aqui E não subir sozinho Alguém me colocou Para cá Se alguém Entende essa palavra Abre a boca Para tremer o estádio Após eu fico decepcionado Pastor apóstolo Com meninos Que nós ensinamos O beabá do evangelho Pois é que competi conosco Rapazão Aqui te mostrei Onde estava João 316 Mas vocês É o cara Já acha que o pastor É mais carnal Você é mais espiritual Lembra-te Pois Não toque em três Pessoa fala Deixa o orgulho de lado Lembra onde Jesus Te tirou Fala Você não era nada E você não era nada E ainda continua Não sendo nada Porque se Jesus Não te tirasse de lá Você não seria nada Lembrei agora aqui Da história da jumenta Lembra aquela jumenta Que Jesus falou Para os apóstolos Vão lá e desamarrem E trazem Se alguém perguntar Dizem O mestre É quem Mandou Aí eles vão Desprendem a jumenta E traz Alguém perguntou Tô levando Não O mestre é quem mandou Seu mestre é quem mandou Deixa Aí pegaram um pano Colocaram sobre a jumenta Jesus montou Sobre a jumenta E ele foi andando Entrando nas portas De Jerusalém As pessoas tiravam as vestes E lançavam Na estrada Todo mundo cantava Osana Bendito é o que vem Em nome do Senhor Só que tem jumenta Que pensa O ossano É pra ele O glória É pra ele Não Porque dele Por ele E para ele São todas as coisas Não é algumas coisas Não é poucas coisas Não Eu não passo Que uma jumentinha Se eu tô aqui Você dá glória Manda pra ele O louvor É pra ele Dá o meu esboço aí A adoração É pra ele Amém E alguém fez a história da jumenta E diz assim Depois de tudo isso A jumenta volta pra casa Sem Jesus apóstolo Já não tem mais aplauso Já não tem mais glória Já não tem mais osana E ela volta pra casa triste Cabisbaixo E a mãe da jumenta pergunta Tá triste por quê Minha filha Por que que você tá desanimado Não Quando eu entrei na cidade Todo mundo glorificava E aplaudia Agora eu estou saindo Ninguém me viu E aí a mãe perguntou Quem estava acima de ti Aí ela diz Jesus Por enquanto Jesus Te vê em cima de ti Você vai perceber Que você precisa entender Que quando as pessoas cantam Não é pra você Mas é pra aquele Que está em cima de ti É pra aquele Que está na tua vida As pessoas Só nos convidam Nesse congresso É porque aqui tem alguém O dia que ele ir embora Pastor Isaac Aqui não sobe O dia que o Espírito Santo ir embora Ninguém vai querer Me dar mais A paz do Senhor Se estão convidando você Se estão convidando você É porque ele tá aí E em vez de você se orgulhar Fala pro irmão Se o Senhor Se o Senhor Sumire meu irmão Sumire a graça Alguém aplauda aí Posso ouvir um barulho aqui? Posso ouvir um barulho aí? Tá a pensar que é fácil estar aqui, né? Vem aqui em frente e vê quem tá aqui em frente Vem, vem aqui, vem Em poucas palavras eu quero falar a respeito Obrigado, meu irmão Em poucas palavras eu quero falar a respeito De três maneiras de ver Fala pro irmão que tá ao seu lado, três formas De você ver A primeira maneira de ver É como você se vê Se estamos a falar de uma nova história Você precisa mudar a maneira como você se vê Quando é que a minha vida começa a mudar? Quando eu paro de contar a história antiga E começo a contar uma nova? Eu era, já não sou mais Eu era seco, agora vejo Eu era prostituta, agora já não sou mais Eu era ladrão, agora você tá contando uma nova história Não importa como foi o teu primeiro trimestre ou semestre Mas nesse é tempo de contar uma nova história A primeira forma de se ver é como você se vê Jesus olha pro paralítico Como é que ele se vê Como é que ele se via, pastor? Mendigo Como é que ele se via sofredor? Como é que ele se via necessitado? Como é que ele se via esquecido? Como é que ele se via abandonado? Como é que ele se via o coitado da história? O patinho feio? Amado, por enquanto você não mudar A tua visão ao teu respeito Todo mundo vai ter pena de você E amado, eu não quero que as pessoas sintam pena de mim Eu quero que as pessoas me respeitem Por isso eu luto Eu olho pra mim como vencedor Quando tudo vai mal Eu olho pra todo mundo e eu falo O combate é bom A minha esposa diz amor O combate é bom Mas tá tudo feio não O combate é bom Porque primeiro eu preciso Mudar a minha forma Como eu me vejo O que que Israel via Quando olhava pra aquela mulher Do fluxo de sangue Doze anos perdendo sangue A Bíblia não diz o nome dela Talvez no bairro Se fosse em Angola Já iam lhe dar nome A Pinga Pinga Lá vem a Pinga Pinga Lá vem a Pinga Pinga Lá vem o irmão da camisa amarela Porque só tem aquela mesmo Mas você pode dizer Eu vou mudar a minha história Quando todo mundo dizia Ela não pode Se tão somente eu tocar A religião dizia imunda E ela dizia no coração Se tão somente eu tocar Todo mundo dizia Epa Impura Vai morrer Se tão somente eu tocar Os médicos disseram Teu dinheiro acabou E você não tem mais jeito E ela dizia Se tão somente eu tocar Na orla das suas vestes Certamente sararei A primeira cura foi da alma Ela começou a curar a alma dela Com palavras Amado muda as tuas palavras Ao teu respeito Eu não vim aqui pregar Pra uma multidão de coitados Eu mais do que vencedores Em Cristo Jesus Só eu diz assim Diga ao fraco Eu sou Fala pro irmão do seu lado Oi Para de me ver como coitado Fala eu não dou pena Porque eu não tenho pena Que tem pena é galinha Eu sou filho do rei Eu sou filho de valor Fala o meu nome é Bartimeu Eu sou Bartimeu Porque eu sou filho de amor Ah pastor eu sou bêbado Não Diga eu não sou Eu sou As pessoas no meu bairro Diziam que eu seria mais um Os meus vizinhos olhavam pra mim Todos Essa mãe tem boca Fala o que quer As pessoas sempre vão falar Alguma coisa da tua vida Quando eu abandonei O ministério da educação Pra ser pastor Todo mundo disse Vai passar fome Vai matar filha alheia Vai ser mais um coitado E todos que falaram hoje Estão me aplaudindo Então cuidado Não vai com a multidão Mas a minha questão é O que as pessoas dizem Ao teu respeito Quando Jesus pergunta Eles dizem Elias Outros dizem É um dos profetas São Batista Mas Jesus fala Tá bom isso as pessoas dizem E vocês Amado O que os ímpios falam Ao meu respeito Não me preocupa muito Mas o que os crentes falam Isso é o que mais magoa Porque os irmãos nos conhecem Os ímpios não nos conhecem Quantos irmãos ficam xingando o pastor? Eu publiquei este ano no Facebook Os camaradas xingam o pastor Ofendem o pastor Mas defendem o Cristiano Ronaldo Defendem o Messi Fala todo Meu irmão me perdoa Vou ter que dizer isso Me perdoa Mas tem muita gente endemoniada Pra criticar pastor E defender Messi Pra criticar pastor E defender Cristiano Ronaldo Você precisa de libertação E oh Chegou o teu dia Chegou o teu dia Meu irmão O que as pessoas dizem Ao teu respeito Ei meu irmão Ei meu irmão O que que estão dizendo? Meu irmão Se uma acusação é verdadeira Ao teu respeito Entra na tua casa e muda Se é boato Continua a caminhada Porque o combate é bom Já me chamaram de falso profeta Já me acusaram Que eu dormi com menina Meu irmão Tô casado há 10 anos A única mulher que dormiu comigo É minha esposa E quem quiser levanta aí Mas eu quero dizer pra você Meu irmão Quem tem boca Sempre vai falar alguma coisa Mas você sabe Que a graça A presença O poder de Deus Tá sobre a tua vida O que eles dizem Não vai acrescer Nem vai mudar Meu irmão Eu tô pouco preocupado Com o que as pessoas dizem Porque não é eles Que pagam o meu salário Não é eles Que pagam a casa Onde eu moro Não é eles Que pagam a escola Dos meus filhos Nunca deram Com pro meus filhos Então não se metam Na minha vida Fala isso pro irmão Do seu lado Cuida da tua Eu cuido da minha Não, por favor Fala mesmo Fala Meu irmão Quer ser feliz? Algo que me responde Quem quer ser feliz? Levanta a mão e diz amém É muita gente Querendo ser feliz Quem quer ser feliz? Levanta a mão e diz amém Não, irmão Se você quiser ser feliz Faz uma coisa Cuide da tua vida E deixa que os outros Cuidem da deles Última coisa Eu encerro a minha palavra Primeiro É como você se vê Segundo É como as pessoas te veem E terceiro É como Deus te vê Amém Aleluia Você pode se ver De uma forma Deus te vê De outra forma As pessoas podem te ver De uma forma Mas Deus te vê De outra forma Uma vez eu falei Senhor Por que eu apanho Tanta pancada Desde pequeno A minha vida Nunca foi fácil Sempre foi luta Sempre Eu cresci lutando Estou vivendo lutando Tudo foi luta Na minha vida Não tem nada Nessa vida Que eu consegui fácil Nada Vamos a pau Pastor De repente Não tem de repente Alguém falou Pastor Isaac Me conta o segredo Como é que a igreja Do Namíbe Cresceu de repente Cresceu de repente Você pensa que cresceu De repente Meu irmão Fazia culto Na cozinha Da minha casa Eu fazia culto Na minha sala Quando nós começamos A igreja Eu fazia culto No quintal Mas ninguém vê O quintal Ninguém vê a cozinha Todo mundo só vê O templo erguido Porque o que você faz Sofre Ninguém vê Mas existe um Deus No seu Que por enquanto Todo mundo te olha Como mais um Ele diz assim É diferente Tem coragem Samuel Eu não vejo Como você vê Você vê Plantaforma Você vê Fato caro Você vê Português bonito Você vê Cor Pele Mas eu vejo Coração Ah meu Deus Tem muito pastor Como Samuel Que tá vendo O carro do crente E não o coração Do crente Que tá vendo O bolso do crente E não o coração Do crente Eu não vejo Como você vê Eu vejo Que tá no coração Meu irmão Eu quero dizer pra você Se todo mundo Te achou como bêbado Um frustrado Sem sonho Deus tá olhando pra você Nessa noite E tá dizendo Eu não te vejo Como eles te veem E a partir de hoje É o começo De uma nova história Sobre a tua vida Quem recebe Aplauda e glorifica O nome do Senhor Jesus Aplauda Se coloca de pé Celebra E glorifica O nome do Senhor Jesus Você agora vai receber Uma palavra Que vai impactar A sua vida Diga Eu não vou Eu não vou Eu não vou